Fala rapaziada que é Cícero do canal Serossauro e hoje a gente vai ver como jogava a equipe do Uruguai que foi campeã da Copa América de 1983. Essa Copa América de 1983 foi a última que foi disputada sem uma sede fixa. Ou seja, quem tinha o mando de campo jogava no seu próprio país. Os países estavam divididos em três grupos com três times cada um. Então se classificava o melhor de cada grupo para a segunda fase. Mas aí fechavam apenas três times. Só que o que acontecia é que o campeão da edição anterior já chegava direto para a semifinal. E integrava então os quatro times da fase final. E na edição de 79 quem havia sido campeão era o Paraguai. O grupo C tinha Peru, Colômbia e Bolívia. E o Peru foi classificado. O grupo B tinha Brasil, Argentina e Equador. O Brasil passou para a segunda fase. Levando muita sorte já que perdeu para a Argentina fora de casa e empatou em casa. Porém venceu o Equador fora e dentro de casa. E a Argentina não conseguiu vencer o Equador empatando as duas partidas. No grupo A, o Uruguai tinha como adversários o Chile e a Venezuela. Somou duas vitórias sobre os venezuelanos. Venceu o Chile em casa e perdeu fora. Como o Chile empatou uma partida com a Venezuela. O Uruguai somou mais pontos e passou de fase. Porém nem tudo foi alegria para a Celeste. Nesta fase o craque do time é o atacante Fernando Morena. Que já tinha feito dois gols em dois jogos na competição. Teve uma séria lesão e não pôde mais atuar no ano de 83. Morena é simplesmente o maior goleador da história do Campeonato Uruguaio. Com 230 gols. E segundo o maior goleador da história da Copa Libertadores da América. Com 37 gols marcados. Nas semifinais o Paraguai enfrentaria o time classificado com a pior campanha. Que foi o Brasil. E consequentemente o Uruguai enfrentaria o Peru. Brasil e Paraguai empataram seus dois jogos. Sendo 0x0 em Uberlândia e 1x1 em Assunção. Dessa forma a vaga teve que ser decidida no caro coroa. E o Brasil novamente levou muita sorte. Conseguindo a classificação. O Uruguai venceu o Peru em Lima por 1x0. E empatou por 1x1 em Montevidéu. Chegando até a decisão. O primeiro jogo da final ocorreu em Montevidéu. E o jovem de 21 anos na época. Enzo Francesco lhe fez uma partida fabulosa. Mostrando seu repertório de dribles. Visão de jogo. E toda sua genialidade. Inclusive foi ele que marcou o primeiro gol. Em uma bela cobrança de falta. O segundo gol foi ainda mais bonito. Que teve o lateral Vitor Diogo dando o chapéu no atleta brasileiro. Tabelando com a Aguilera e marcando. Na partida de volta o Brasil abriu o placar no começo do jogo. Com o Jorginho. Mas no segundo tempo o Uruguai voltou melhor. E empatou com a Aguilera. Fazendo a festa em plena Ponte Nova. Com quase 100 mil espectadores. E o treinador daquela equipe era Omar Borràs. O segundo treinador que mais comandou partidas pela Celeste. Tinha como característica principal montar sistemas defensivos fortes. E que gostava que seus zagueiros chegassem um pouco mais fortes que o normal nos atacantes adversários. Uma forma elegante de dizer que ele gostava de zagueiros carneceiros. Escalava aquele time em um 4-3-3 com um volante apenas. E os outros dois integrantes do meio de campo mais criativos. Porém o meia que ficava mais pela direita fechava os espaços do lateral adversário numa eventual subida. Já o outro meia que tinha uma função só de criação mesmo. Que era a Francescuri. No ataque a equipe tinha um ponto à esquerda e praticamente dois centro-avantes. Deixando seu lateral direito subir muito e se tornar quase um ponto. O goleiro era o lendário Rodolfo Rodrigues. Ídolo do Santos. Mas que na época ainda atuava pelo Nacional. Indo para o peixe apenas em 1984. Rodolfo dispensa apresentações. Um goleiro extremamente seguro. Com um posicionamento impecável. Boa saída do gol e muita liderança. Tanto é que ele já era o capitão do time. Jogou todas as oito partidas da equipe na competição. Vitor Diogo era o lateral direito. Foi o autor daquele golaço no primeiro jogo da final que vimos antes. Com direito a chapéu, tabela e boa finalização. Era um lateral muito forte no apoio. E tinha grande velocidade e vitalidade. Tinha 25 anos na época e jogava no Penharol. E em 1985 transferiu-se para o Palmeiras. Onde jogou por cinco temporadas. Ele é o pai do também lateral direito Carlos Diogo. Que atuou pelo Real Madrid, Zaragoza e River Plate. Nelson Gutierrez era o zagueiro que atuava mais pela direita. Um atleta que venceu duas Libertadores e dois Mundiais. Um pelo Penharol e um pelo River. Jogou as Copas de 86 e de 90. E sempre foi um jogador que não precisava correr muito atrás dos atacantes. Devido a seu posicionamento perfeito. Um defensor técnico, tinha bom passe e um jogo aéreo excelente. Eduardo Acevedo era o outro zagueiro. Jogador veloz e muito combativo. Chegava firme nas divididas e passava da conta às vezes. Cometendo muitas faltas nos adversários. Não era tão brilhante como seu companheiro Gutierrez. Não tinha técnica, mas não brincava em serviço. E era muito difícil passar por ele. Atuava no defensor e depois foi seguir carreira no México. O lateral esquerdo era o Washington Gonzales. Jogava no Nacional na época e tinha 27 anos. Era um lateral técnico, mas mais marcador. Dificilmente passava no meio de campo. Até porque o lateral Diogo se mandava para o ataque frequentemente. Então, o Gonzales precisava apoiar a defesa. No final de sua carreira foi para a Austrália, onde jogou 6 temporadas e se aposentou. O cabeça diária era Nelson Agresta. Um volante de muita técnica, visão de jogo e bom passe. Tinha também um forte chute com sua perna canhota. Na época atuava pelo Sudamérica. Depois da Copa América, de 83, foi jogar no Chile e se aposentou. Agresta era outro que chegava junto e gostava de derrubar adversários. Jorge Barrios era o meia que caía mais pela direita. Ele tinha 22 anos, jogava no Montevideo Wanderers. Jogador de boa qualidade técnica, muita resistência física e que sabia marcar forte. Com o passar do tempo, começou a ser utilizado mais como primeiro volante. Foi ídolo na Grécia, jogando muitas temporadas pelo Olympiacos. Francescoli era o meio ofensivo. Estava entrando no time titular do Uruguai naquela época. Tanto que a primeira partida da final contra o Brasil era sua quarta partida pela Celeste. Ainda jovem, mas já chamava a responsabilidade. E como sempre foi diferenciada. Desfilava sua categoria em campo. Jogador que era completo e não é à toa que Zidane se espelhou nele. E também foi um atleta completo. Tornou-se um dos maiores jogadores uruguais da história. Talvez até seja o mais habilidoso de todos. Luiz Alberto Acosta jogava com ponta esquerda. Atleta bem agudo, veloz e que não tinha medo de cara feia de zagueiro não. Ia pra cima. Canhoto Leve e Franzino. Era um jogador que apanhava bastante. Tinha 30 anos e era um dos mais experientes do grupo. E na época era atleta do Montevideo Wanderers. Nessa mesma posição, Venâncio Ramos era muito utilizado no segundo tempo. Era ainda mais veloz que Acosta e entrava no final das partidas para enfrentar marcadores mais cansados. Era um jogador do Penharol na época e teve uma grande fase jogando também no Lens da França. Carlos Aguilera era um atacante que jogava um pouco mais pela direita nessa seleção. Mas não chegava a ser um ponto. Dava mais pra um atacante de movimentação mesmo. Já que circulava muito e chamava o jogo. Foi um atacante hábil, tinha uma excelente finalização com a perna direita e encabeçadas. Mas era um jogador completo. Até falta ele batia muito bem. Estava no Nacional na época e mais tarde foi para a Itália. Brilhando no Gênero e no Turino, conquistando uma Copa da Itália pelo time de Turim. Anotou 3 gols na Copa América de 83 e foi o artilheiro da competição ao lado de Burro Chaga e Roberto Dinamite. Para fechar o time, o centroavante viu o Marcabreira. Esse era um jogador mais diário mesmo. Sem tanta habilidade, mas que finalizava muito bem de todas as formas. É o típico atacante uruguaio que briga por todas as bolas e jogava com muita garra. Atuava no Nacional nesta época e mais tarde fez sucesso no Valencia. Onde jogou por duas temporadas. Apesar dessa competição ter sido realizada um ano depois da Copa de 82, a seleção brasileira passava por uma reformulação. E não contava com alguns dos seus principais craques como Falcão, Zico, Cerezo, Júnior. Então se por acaso esses caras estivessem em campo, talvez o Uruguai tivesse uma dificuldade bem maior de conquistar essa competição. Mas essa competição foi muito importante para o futebol uruguaio. Porque o Uruguai não ganhava nada desde 1967. Então foram 16 anos aí de seca. E esse time acabou dando esperanças para a torcida uruguaia. Que esperava que fizesse uma grande Copa em 1986. Mas não foi o que aconteceu. Chegou lá e foi muito mal. Até passou para a segunda fase, mas os resultados foram horríveis. Até tomou um 6x1 da Dinamarca e não venceu nenhuma partida. Chegou nas oitavas de final e ainda perdeu para a rival argentina. Como eu sempre falo meus amigos, se vocês tiverem outro time, seleção, que queiram relembrar a campanha ou a forma que jogava aqui no canal, é só vocês comentarem aí que eu venho estudar esse time ou essa seleção e trago aqui para a gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que por favor se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri